Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago pra vocês a Arena of Valor mais uma vez aqui no canal Um MOBA pra celular que eu já trouxe uma vez, a galera curtiu o vídeo, foi muito legal E eu tô trazendo de novo agora com as minhas primeiras experiências nas partidas ranqueadas Será que eu vou pegar um elo bom? Será que eu vou fidar? Como que eu vou me sair nessa ranked? Antes da gente ir pro vídeo, não se esqueça de me seguir lá no Facebook, fb.gg, vai aparecer aqui fb.gg barra tixinha2 Eu estou fazendo lives diárias lá no Facebook, beleza? Então bora que bora, me segue lá, ok? Já se inscreve no canal, ativa o sininho, tá saindo vídeo todo dia às 11 da manhã e bora pro vídeo Vamos lá então galera, é o seguinte, eu ia jogar a minha primeira partida ranked Eu gravei, joguei, só que não gravou Então eu vou jogar a minha segunda partida ranked, tá bom? Eu tô com uma vitória, eu vou tentar repetir o campeão que eu joguei Vou entrar solo aqui na fila Eu gravei, mano, eu fiquei 18 barra sei lá quanto, dá pra ver o replay aqui? Deixa eu ver Dá pra ver o histórico, aqui ó 21 barra 7 eu fiquei na partida ranked Olha isso aqui, olha que beleza Vou tentar jogar de Krishy de novo Tá? Porque Fui muito bem com ela É... como eu falei Eu joguei a minha primeira partida ranked E não gravou, então vai ser a minha segunda partida ranked nesse vídeo Esperar achar a partida e bora que bora Achamos a partida, vamos lá então Eu vou com ela, eu vou repetir a Krishy Ah, eu posso enviar minhas coisas de vitória É da hora, olha lá tem umas skins bonitas, ó Vá de verão Ó, da hora, ô Se tiver alguém da Arena of the Battle aí, mano, me assistindo Manda um brinde pra nós Ih, essa skin que da hora Vamos lá, Krishy Vamos lá que a ranked tá começando Meu objetivo é subir o de elo Então, quem sabe pegar um diamante Já pensou se eu for diamante? Ah, me respeita Bora então galera, começamos a partida Já comprei meu poder de habilidade aqui Vou me direcionar lá pra Rota de Lomeio O cara pelo mesmo jeito que tá indo comigo Não sei se vai ser uma partida fácil Pelo que eu vi, os caras ali na fila No Lodinho, os caras jogam bem Não sei porque eu tô falando ruim Pode ser ruim Os caras tem skin Sim, bote, vai bote lá, gato negro Ótimo Bom, bote, então Aqui o gato negro eu não quis ir Ah, não é possível que tenha outro cara vindo, velho Não, gente A gente faz dois bote Os minions, velho Aí roubou, hein Aí roubou o Force Blood Cheguei como? Só usando minhas habilidades Ele roubou, mas tudo bem Coloca a torre agora Vamos começar já a Destruction O cara do mid pelo jeito vai morrer Não me parece ser um grande jogador Nossa, dá pra destruir a torre numa levada só Mentira que isso pegou em mim Ah, pah, que ele morreu, né Ninguém tinha dúvida que ele ia morrer Alguém tinha dúvidas? Vem o quê? Meu quê não, né Minha primeira habilidade Vem aqui embaixo, não Tá morrendo Tá morrendo por um passarinho aqui Por um aronguejo, velho Eu, para de morrer, minha filha Você pediu mid pra ficar fazendo isso Para de feedar a minha ranked Vamos ver a destruir essa torre Precisamos fazer um dragão? Você faz dragão cedo assim mesmo? Eles precisavam da minha ajuda Pra fazer o dragão Dragão da Ouro, experiência pra toda a equipe Ah, então faz cedo sim Não foi difícil pelo jeito O cara fez Tenho mana Hum Hora da recal Ó, começamos bem Levamos bot, rotacionamos legal Vamos pro top Pegamos o cara de surpresa Agora eu vou recuperar minha vida e minha mana Posso ir pro top Tentar surpreender Na real tem muita gente mid Eu vou voltar pro mid Para de morrer O cara já morreu três vezes Em três minutos Boa O Valin ali O Twisted Fate Matou Mandou bem Qual é a dificuldade, gente? De não morrer Vou roubou Mas tá bom 3 barra 0 pra mim Os caras vacilaram Assim que der Eu vou tentar Eu vou tentar Levar essa torre Empurrar o máximo A onda de Minions Gato Negro aí só tá atrapalhando Vou fazer essa Que me parece interessante Eu build aí pra ele Vou atirar a torre, gato negro Vai pra rota superior Por quê? Porque o gato negro vai morrer Né? E eu tô nem aí Nossa, vai, 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 vai Vai, vai Nossa, eles tão dando over Olha lá o gato negro morre Pô Pô Pô, mas tá bom Vamos lá pro mid Agora Gente, esse gato negro Se vocês encontrarem ele na fila ranqueada Ele é muito bom Grande jogador Gato negro Uta, uta, uta Linda, moleque Joga muito Joga muito Nunca, nunca critiquei O gato negro Gato negro Gato negro Matei e morri Foi o gato negro que matou Acho que não foi o gato negro Você acha que ele ia fazer alguma coisa pra matar? Não ia Fazer o diadema de Hecate Ou Hecate Vamos lá ver o gato negro morrer de novo Ou não Ele tá 6 ainda Ele tá bem de level Na frente dos caras Porque a gente conseguiu se virar bem Eu tô andando muito pelo mapa Matei bot Matei mid Matei top Acho que é o melhor jeito de jogar Ranque Velho Andar pelo mapa Eu sinto Até no log Que é o mapa que eu jogo É que a galera O principal da galera É andar pelo mapa Que a galera é ruim Nos elos baixos Pô, eu tô bronze 3 Acabei de começar a jogar Então Eu consigo sentir isso também Esse dia é bom Os caras fazem Um dragão Então Peguei pra ajudar Tá vendo Peguei no meio da luta No meio da rotação Ah O gato negro Vou roubar esse bônus Ah, é vermelho Esse bônus não é bom pra mago Acredito eu Pra destruir essa torre aqui Gente, os caras destruíram os dois Gente, os caras destruíram os dois Gente, os caras destruíram os dois Tô descendo, tô descendo Tô descendo Tá batendo Gente, o cara tá olhando Ajuda meu amor Bate no cara Bate no cara Os caras estão de vida Aí Nossa, esse cara tá away Do mundo Vou comprar Comprei o que tem errado, né Eu queria fazer esse aqui Eu comprei dois do outro Me recuperar Caitei bem Consegui Tem umas galera estranha no bronze Galera bem estranha no bronze Assim, meu time tá jogando bem Os caras do meu time tão rodando Tô jogando muito bem Agora tem dois caras, né Esse top e o gato negro Que estão meio largados O gato negro é mó cae esse, véi Torei vida Gato negro 2 E eu sou Tixinha 2 Será que a gente é irmão? Tinha a torre, gato Ai, não teve cura Nem mim Ninguém me curou Tá bom Foi muito dano F barra 2 Será que vai dar GG? Bate gente, na torre Tem um minion tankando Tipo o kill, velho Da Do C-N-N-Cannon C-N-N-N-Cannon Ele vai ser MVP Ih, vai acabar Jogou rápido É jogo tranquilo É jogo nosso Bate, bate gatão aí Gatão negro Ei, GG Moleque Que rank de Carreguede Será que foi MVP? Que bem, pô Outro cara também fez efetivo Ele fez dragão e tal Eu não vou conseguir ser MVP Eu Holy O jogo roubou pra mim Obrigado, arena Aí Ganhei mais 13 de bravura Sem abandono 2 vitórias seguidas Minha décima MVP Moleque O jogo roubou pra mim 13.9 Me respeita Fui bem pra caramba Que isso Ah, moleque Joguei demais Opa, abri alguma coisa aqui Nossa, eu nunca olho isso É a primeira vez Acho que eu pego isso aqui Alguém é um campeão Formar Da hora O que é isso aqui? Eita, eu pego o campeão Vai dizer que vai Da casa 3 Mas 3 Para um jogo de um dia Nossa, que legal Nossa, eu não pego isso Nossa Eu nunca peguei Acho que peguei Sem querer isso aqui Da hora Eu jogo 3 partidas E pego Beleza Então é isso galera Essa foi a minha partida Ranqueada de Arena of Valor Espero que vocês tenham curtido Eu queria trazer a primeira partida Infelizmente acabou caindo a gravação Eu tive que fazer a segunda Mas foi uma vitória E foi muito bem jogada Deixem nos comentários O que vocês acharam do meu gameplay Se eu joguei bem Se eu tava buildando bem Se a Cris é uma boa heroína Ou se ela não é uma boa heroína E claro Não se esqueça de compartilhar esse vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho E divulgar pra todo mundo É nóis Muito obrigado E até a próxima Fui